E até para que as pessoas o conheçam mais. E aí eu já te pergunto, aproveitando a sua aposentadoria do Supremo, como é que é a vida de um ex-ministro do Supremo? Como é que é a sua vida hoje, sua rotina, ao que o senhor está dedicado? Cláudio, depois de 55 anos no serviço público, 42 em colegiado julgador, eu tenho um sentimento de dever cumprido. E aí, na atuação privada, não me sobra tempo. E estou emitindo pareceres, não parti para a advocacia em si, para concorrer com os senhores advogados. Estou numa fase pré-advocacia, que é a fase opinativa, né? E muito satisfeito. Ah, que bom. O senhor falou da sua trajetória. Conta um pouquinho para o nosso espectador da sua trajetória. no judiciário e até antes disso, para que as pessoas entendam essa carreira. Cláudio, pelo meu pai, eu seria engenheiro. Tanto que eu não fiz o clássico, né? Eu fiz o científico e cheguei a cursar o vetor, que era um cursinho vestibular para a engenharia. Mas aí a minha vida deu uma guinada. Eu abracei o direito. Abracei o direito, fiz o vestibular para a nacional de direito, onde conheci minha mulher, que é minha mulher até hoje, depois de 50 anos, isso é raro. Parabéns, é raro mesmo. E que se tornou, mediante concurso público, também colega no ofício de julgar. De julgar conflitos de interesse. Participei da advocacia no Cível, quando cheguei ao Ministério Público do Trabalho, em 1975, em 78, juiz do Tribunal Regional do Trabalho, preenchendo uma vaga dedicada a essa classe importantíssima para a preservação da República, que é a classe dos advogados. E em 1981, com a idade mínima de 35 anos, eu vim para Brasília. E assumi o Tribunal Superior do Trabalho, a cadeira no Tribunal Superior do Trabalho, em setembro de 1981. E lá permaneci até 1990. Fui deslocado, vamos falar assim, depois de uma trajetória, e aí se criou uma pecha à época, porque eu teria sido escolhido por um primo para a vaga no Supremo, todo mundo esquecendo a minha história de vida, a trajetória. Fui deslocado como primeiro juiz do trabalho para o Supremo. e sempre me dediquei ao estudo dos diversos ramos do direito. E aí passei a lidar com o direito constitucional, direito administrativo, direito civil, direito tributário, e me realizei na bancada do Supremo, onde permaneci durante 31 anos. somente saí na undécima hora com o cartão vermelho. Vai para casa, fui para casa. E com o sentimento do dever cumprido. Isso é que é importante na vida. Claro. O senhor tocou num ponto que é recorrente, na questão das indicações de ministro para o Supremo. Eu lhe pergunto, primeiro assim, o senhor é primo? Eu tenho primos que eu nem vejo. Eu tenho primos meus que eu não tenho a menor... Você sabe que eu vou divertir de você, Cláudio? Eu não sou primo do Fernando Collor. Ele é que é meu primo, porque, infelizmente, ele nasceu depois de mim. Então, seu primo, que é o Fernando Collor, muita gente não sabe. Bom, o Fernando Collor é ex-presidente, ex-senador, foi até governador, foi candidato, tentou voltar ao governo de Alagoas, ele já foi governador de Alagoas e foi o primeiro presidente empichado da nossa história. Depois voltou, recuperou, acabou sendo absolvido dos processos todos e tentou agora retornar ao governo de Alagoas, não conseguiu. Ele era presidente da República, quando o senhor foi... Ele indicou o seu nome. Aí eu lhe pergunto, o senhor tinha convivência com ele? Esse tipo de relação, você tem aí um universo enorme de pessoas para indicar. Imagina o presidente da República recebe pedidos de todos os lados, indicações de todos os lados. Como é que foi esse processo, essa condução? O senhor, em algum momento, pensou... O meu governo... O senhor, em algum momento, pensou... Puxa, vamos falar que estão me indicando por ele ser meu primo. Em primeiro lugar, quando eu estava na faculdade, não me imaginava juiz. Queria ser, como meu pai, advogado. Advogado do Banco Brasil, advogado do açúcar pérola e tocar os negócios da família. Mas a minha vida deu uma guinada. Ainda no governo Sarney, o meu nome surgiu para três vagas. Mas, à época, havia um problema seríssimo, porque meu primo era o maior desafeto do presidente Sarney. E, claro, eu fui preterido. O presidente assumindo, houve duas vagas. E, então, o presidente, num golpe de mestre, oficiou ao Superior Tribunal de Justiça para saber quem seria candidato pelo tribunal. E o tribunal disse, o presidente Gueiros, à época, disse que todos eram candidatos, todos os integrantes, os 33 integrantes. Oficiou o Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho reafirmou o meu nome. Nosso candidato continua sendo candidato da Justiça do Trabalho, da Comunidade Trabalhista, o ministro Marco Aurélio. Aí ele ficou muito à vontade para me nomear. Claro. Essa transição de sair do balcão ali do TST e ir para o STF, qual foi o maior desafio nessa adaptação? O senhor, em algum momento, achou, puxa, eu preciso, sei lá, me aprofundar mais em determinado ramo? Ou o senhor achou que seria importante estar ali para, de alguma maneira, trazer essa visão do Judiciário Trabalhista para esse colegiado? Porque o STF, naquele momento, ele não era ainda esse STF de hoje. Mudou muito. A gente, depois, queria até uma avaliação sua de como o senhor enxerga hoje, mas não era, vamos dizer assim, a quarta instância criminal de político. Então, como é que o senhor lidou com essa adaptação? Em primeiro lugar, houve uma desconfiança muito grande. Se eu teria ou não o domínio do direito necessário para atuar no Supremo. Claro. E, como eu sempre peguei no pesado, na minha vida de juiz, na minha vida de advogado mesmo, eu revelei que tinha, realmente, conhecimentos nas diversas áreas. E me senti muita vontade. Muita vontade, principalmente, a partir de um espírito irrequieto. De, na votação, o presidente indagar, divergência e eu levantar o dedo e me manifestar, segundo o meu convencimento, a partir da minha formação técnica, especialmente, isso é muito importante para aqueles que julgam conflitos de interesse e o fazem como Estado juiz, a partir de minha formação humanística. E me revelei, e, creio, nós somos julgados juízes pelos advogados. Hoje, eu julgo juízes, porque eu sou advogado hoje. Reativei minha inscrição na ordem, na seccional do Rio de Janeiro. Nós somos julgados pelos advogados. E eu sempre fui aplaudido pelos advogados, claro que decidindo as causas, dando razão a uma das partes e negando razão a outra parte, descontentando, portanto, a uma das representações processuais, mas o fazendo com pureza da alma. Isso é que é importante. Essa discussão sobre indicação, o senhor concorda com esse modelo? O senhor acha que poderia ser melhorado, partindo de alguém que integrou por 31 anos o Supremo? O senhor acha que seria necessário algum tipo de ajuste para melhorar? Não sei, tem muita gente hoje que critica a qualidade dos ministros. O senhor acha que seria necessário rever a forma de indicação ou ajustar os critérios para a nomeação de um ministro do Supremo? A nossa Suprema Corte, disse Rui Barbosa, foi criada a imagem da Suprema Corte americana. O sistema lá funciona muito bem. Importante que cada qual escolhido para julgar no Supremo, para integrar esse colegiado que tem a última palavra sobre o direito nacional, perceba a envergadura da cadeira e atue com desprendimento. Atue percebendo que a coragem é a síntese de todas as virtudes que colegiado existe para que cada qual revele o seu entendimento. Não para os vogais, como são chamados aqueles que não relatam o processo, sigam simplesmente a voz do relator. E foi assim que eu fiz a minha carreira como julgador em colegiado. Fiquei 42 anos julgando em colegiado e saí muito satisfeito, como eu disse a você, com o sentimento de ver cumprido. O nosso sistema é um sistema bom. E o Supremo é o Supremo com a composição atual. Podemos não concordar com este ou aquele integrante, mas paciência. Ele tem uma cadeira vitalícia e deve perceber que essa cadeira é vitalícia para que ele atue com a absoluta independência. Integrante do Supremo não está engajado em qualquer política governamental, em qualquer política econômica. A única política admissível é institucional para tornar prevalecente a lei das leis do país, que é a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, inclusive submete, os integrantes do Supremo. Não é o fato de o Supremo ser o guarda da Constituição Federal que o levará a forçar a mão a fechar, como dizia o ex-presidente Dutra, o livrinho, e decidir segundo o critério que estabelece. O critério é único, é o constitucional. E a nossa Constituição Federal precisa ser mais amada pelos brasileiros, especialmente pelos homens públicos. Especialmente pelos ministros do Supremo. Também os ministros do Supremo. E eles devem perceber a importância do pronunciamento depois que o Supremo bate o martelo. Você não tem a quem recorrer. Não adianta fazer uma carta, por exemplo, ao Santo Padre. Não adiantará nada. É a última palavra. Então, a responsabilidade dos integrantes é muito maior do que a responsabilidade daquele que está na pedreira da magistratura, que é a primeira instância, que está no órgão revisor, que é o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, que está no Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal Superior Trabalho, no Superior Tribunal Militar, no Tribunal Superior Eleitoral. A responsabilidade é enorme. Que os ocupantes, hoje, do Supremo, percebam essa responsabilidade. é o Tribunal de Justiça. a verdadeir que é o Tribunal de Justiça. Obrigado.